Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer na novela Bom Sucesso, terça-feira, 14 de janeiro. Diogo mandou matar Paloma, mas quem acabou se ferindo foi Ramon. Será que ele vai morrer? Saiba a resposta nesse vídeo. Se você deseja que Ramon fique bem, clique em gostei e comente final feliz. Marcos não chegou a tempo de alertar Paloma sobre a emboscada de Diogo para matá-la e uma tragédia acabou acontecendo. Para proteger a ex-noiva da facada, Ramon entrou na frente e acabou sendo golpeado por Peçanha. Paloma correrá atrás do comparsa de Diogo, mas não conseguirá alcançá-lo. De qualquer forma, todos já sabem que se trata de Peçanha. A polícia irá atrás do bandido, que conseguirá escapar. Diogo pedirá que o comparsa fuja. Peçanha acabará sendo peça-chave para a queda de Diogo. Isso porque ele acabará sendo preso nos próximos capítulos e confessará todos os crimes que praticou a mando do ex-marido de Nana. A queda de Diogo começará no capítulo desta quarta. A verdade sobre o livro de Eric Feitosa surgirá e Alberto expulsará o ex-gerno de sua editora. O mau caráter sairá humilhado. E quando chegar em sua suíte no hotel, ficará sabendo que não tem mais dinheiro nenhum. Está na miséria. Voltando ao capítulo desta terça, Ramon agonizará no chão à espera de socorro que vai demorar a chegar. Passando muito mal por conta dos ferimentos, ele começará a ter delírios e se verá jovem com Paloma. Você salvou minha vida. Por favor, fique aqui com a gente. Me escuta, não é pra você morrer agora, preto. É sério, eu tô te proibindo. Você ainda tem uma vida inteira pela frente e falará a ex-noiva. Mas vai ser separado de você, responderá a Ramon. E tá tudo bem. A gente já viveu tanta coisa juntos, falará a Paloma. Mas agora a gente precisa seguir em frente. Viver um monte de histórias com quem a gente ama. Quando Ramon desperta, percebe que está no colo de Francisca e se declara. Eu te amo, Francisca. Eu queria viver tanta coisa com você, falará o pai de Alice, achando que está morrendo. Logo em seguida, ele desmaiará novamente. Levado ao hospital, Ramon vai se recuperar e terá um final feliz ao lado de Francisca. Já Diogo ficará possesso de raiva ao saber que seu plano mais uma vez falhou. Gisele pedirá ao ex-amante que esqueça essa vingança, já que agora tem tudo o que deseja. Diogo abrirá o coração e revelará a Gisele o motivo de sua mágoa com a família de Alberto. Gisele, eu fui muito humilhado naquela família. Eles sempre me olharam como se eu fosse um lixo. O mimado do Marcos, aquele velho gagá, até a Nana. Sempre se sentiu superior, como se ela estivesse fazendo uma caridade e se casando comigo, sabe? Como se eu fosse um cachorrinho de rua que ela generosamente adotou. Você já se vingou deles. O Marcos foi preso. Você matou o bebê da Nana. O velho vai morrer vendo a editora dele em suas mãos. Já não tá bom? Perguntará a Gisele. Enquanto os Prado Monteiro estiverem respirando, não. Veja outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.